Fala galera, aqui é Newton do canal Sons Unido no Japão E só de ver essas imagens, o que vocês acham? Onde vocês acham que eu estou? Bem característico, não é? Aqui é o bairro de Akihabara É o paraíso dos eletrônicos, dos nerds do Japão E daquelas menininhas que ficam aí convidando pra tomar um chazinho Mas o que eu vim fazer aqui? Eu vim tentar vender o meu iPad e o meu MacBook Air Vai ser lançado daqui a pouco o iPhone 16 E eu estava pensando em comprar também um iPad Air de 13 polegadas Vamos ver o que vai dar essa venda aqui E a venda vai ser nessa loja aqui Chama Softmap É uma loja do grupo Bico Camera Que é um grande grupo de eletrônicos Vamos ver se dá certo E aí